Ave Maria, que calor é esse? Nossa, não tá quente? Cê tá doido? Situação dessa aqui, mano. Muito calor, muito. Ficar mais longe aqui, que tá muito quente. Isso, agora melhorou. Estamos aqui, ó, próximo a Rio Maria. O caminhão aqui estourou um pneu, o pneu pegou fogo. Foi questão de minuto aqui, ó, incendiou o caminhão inteirinho. Só deu tempo do cara tirar a roupa aqui lá de dentro da gabina e sair fora. Clima tenso aqui. Incendiou a carga inteirinha do caminhão. Filmando aqui pra transmitir pra vocês aqui, ó. O caminhão acaba de pegar fogo aqui, próximo a Rio Maria, Pará. Lá tá os meninos lá, que estavam no caminhão. De camiseta azul lá, aqueles, os dois lá. E aí A outdoors queером foram kullanскую, enfim. Fui, ó. E aí Fui, ó. Obrigado.